Fala pescomandinhos, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e como vocês puderam ver, tá tudo uma correria aqui Eu tô gravando esse vídeo aqui de noite, mas dessa vez com a webcam, por causa desse joguinho especial que queremos jogar hoje Que como vocês podem ver assim, deu uma louca gente, eu vim aqui jogar a UCN pra você Bora então pro 50 barra 20 aqui ó, não mentira gente, também seria exagero Mentira, eu tô pensando em começar uma seriezinha, tentando fazer todos os challenges desse joguinho Como vocês podem ver o Beer's Attack, eu vou fazer ele de novo nesse vídeo Eu só joguei ele pra tentar me acostumar, aprender alguma coisa, não funciona nada velho É sério, não dá pra jogar um final porque você tem que estar com as duas, eu ia falar todas as mãos Mas você tem todas as duas mãos no teclado, mano é impossível velho É sério, eu confundo F com Z, que eu confundo com 6, que eu consigo confundir com X E o 4 eu confundo com 3 É muito bizarro, se você gostou dessa ideia já deixa o like, se inscreve no sininho pra não perder nenhum vídeo E assim eu vou ver que vocês querem que eu traga mais vídeos dessa série Eu pretendo muito, eu tô muito animado E gente, caso você acompanha a aba da comunidade, não, eu não esqueci, eu vi a votação lá De que jogo vocês querem que eu traga, tá sendo produzida, que é difícil reunir todo mundo pra gente gravar Mas tá sendo produzida, acredite E gente, não sei se vai sair ainda nessa semana ou semana que vem Mas se for nessa ou não, vai sair um vídeo muito louco Eu tenho certeza que vocês vão gostar E tem que assistir em setembro ainda Tem que assistir em setembro No final do vídeo eu vou dar um easter egg Pra vocês terem uma noção do que vai ser Não vou falar, e nos comentários não adianta perguntar Eu não vou responder, quiserem teorizar, tudo bem Mas... Vamos deixar pro final do vídeo, né? Então, sem mais falações Pra eu não ficar muito quieto, muito tenso enquanto jogo Eu vou ficar falando coisas narratórias durante cada fase Que se não, o vídeo ia acabar sendo chato E gente, eu percebi que o meu maior problema nesse jogo é a bateria É incrível E é melhor eu pôr o fone nesse ouvido Antes que eu me feche Tá Ó, f fecha o dotinho D fecha aqui W fecha aqui Z, faz assim Mano, eu confundo o Z com o F O F é pra fechar aqui E eu confundo com o Flashlight E aí, quando aparece com ele, eu aperto o Z Aí, A pra fechar aqui É... Tá São vários controles Ai, como é tão fácil com isso, na verdade Putz, tá Esses são os mais fáceis, os Nightmare Sério Por que eu acho que eu vou ver alguma coisa Ai, meu Deus, tá Ai, o Fred já apareceu, tá Beleza Qual é o botão de apagar esse negócio? Não, para Não Ah, tá, pronto Desliguei a ventilação Melhor Cadê o Fasco? Ah, não, não tem o Toy Fred, né Essa aze Iniciou o Brawlhalla Por favor, não me mata Ai, mano Eu dá um medo Eu vou pegar Mais dez Fascois Pronto Ai, meu Deus Agora que eu vi a ventilação Ah, tá Essa risada é do Mountain Fred A gente tem que ficar ligado Tá, mano Qual é a ventilação? Eu sempre esqueço o botão, velho É o 4, tá, beleza Ai, eu não posso deixar muito alto Senão a Left vem me pegar, né Agora que eu lembrei Mano, tem mais alguma coisa para eu olhar, velho Eu não sou bom em memorizar coisas nesse jogo Tá Ok Beleza Vou fechar a esquerda só por garantia, né Vai que o Fred Ah Tá Mano, esse jogo você tem que abrir a porta Porque eu não sou bom Tá, o Fred é um dos mais strengths daqui Mano, cinquenta por cento, velho Ferrou Tá, o Fred Se eu não me engano Deixa o ataque se eu levantar a câmera Sorte Tá Só por encargo de consciência Tá A temperatura começou a subir um pouquinho Nossa, mano É muito difícil ter que ficar olhando para todos os lados da tela, velho E eu falei que ia falar e acho que eu estou quieto, né Galera Como eu sempre falei da aba comunidade, né Espera, se você não conhece, sim A gente já tem, mano Quarenta e um por cento Calma Eu vou ficar Nossa, vai ficar muito difícil falar e jogar o meu tempo Ah, eu não precisava ter deixado o trechado O Fred deve estar longe Tá, calma, 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 calma Relax Caramba, esse som é muito, entendeu Tá, o Molten Fred é um dos mais fáceis Sinceramente Tá, beleza Tá, ele bateu na porta, beleza Tá, vou me precisar de mais um de bateria Por favor, não me mata Então eu vou lhe fazer um favor Mais um por cento de power, beleza Consegui, mano, um por cento desse jogo É mais do que vocês imaginam, acreditem Tá, beleza É, ligar a vigilação que a gente tá precisando aqui Ninguém é de ferrar Só os animatronics, obviamente Mas... Nossa, oh, que bom que não apareceu a Didi, velho Sério, uma vez a Didi apareceu E é incrível que uma Didi consegue mesmo ferrar como a gente quer Mentira, que apareceu na porta que eu fechei, cagado Tá, 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 respira Respira Ah, eu esqueci desse merda Tá, mas ele só faz isso pra ela Putz Essa porta, garantia, né Tá, eu acho que eu não tô esquecendo nada Tá, eu acho que eu não tô esquecendo nada Tá, eu já tenho fast coins, não preciso ficar... Caramba Ah, foi só falar de você, né, amigo Tô com medo do left, velho Até agora eu não morri pra ele Eu não sei muito bem como me defender Mano, 12 segundos Ai, meu Deus Sete Cinco Quatro Três Dois Um Ai, mano, a energia não é comigo, velho Pelo amor de Deus Nossa, mano Oh, deu sete minutos, velho High score, 450 Foi o maior score Mano, eu não vou passar Idealmente porque eu pretendo fazer só um challenge por vídeo Mas vamos só ver como é o Beers Attack 2, velho Sério Esse aqui, se eu não me engano, tem o Toy Fred ou não? Ah não, tem... Mano, o Toy Fred Ele é uma desgraça, velho É incrível É incrível É só pra completar dez minutos Então, vai Não esperem muita coisa de mim, gente Eu só... Tô jogando pra jogar Tá Já desligar o ar condicionado Mano, o ar condicionado é a coisa mais ruim desse jogo, tá? Tá Tá, eu tenho que ficar olhando o Toy Fred que ele joga aqui, tá, né? Beleza Fechei essa portinha aqui Ah, aqui eu tenho que... Ai, eu apertei no leque coisinha sem querer Tá Não preciso ficar fechando essa porta, calma Tá Beleza Ele ainda tá lá Eu tenho que olhar o Fred, o Fred vai me errar muito Se eu não prestar atenção... ME... Please deposit 5 coins Ai, eu não sabia, velho Eu tinha certeza que... Please deposit 5 coins Please deposit 5 coins Please deposit 5 coins I assure you Não sei se vai te ver o sofrimento alheio, né? Beleza Última vez, gente Depois eu vou fazer um extra no final de cada vídeo tentar passar as... Não Vamos fazer agora Mesmo que não dê dez minutos Ah, não Vai Só de zoeira Vamos ver as 50 barra 20 Vai lá Vamos ver quanto tempo a gente sobreviver por enquanto Ah, isso vai ficar muito ruim Não, só puxar Tá Meu Deus A Nightmare on eu já sou acostumada Tá Tá Eu não sei o que fazer com esse Balloon Boy satânico Tá É... Ai meu Deus Gente do céu Tá Ó Por uma primeira vez Quer que eu seja sincero Eu tô horrível Sim, eu sei É isso Espero que eu tenha gostado Ó 30 segundos por uma primeira vez 50 barra 20 30 segundos é muita coisa Parou pra pensar Bom, é isso Espero que tenham gostado Se gostou não esqueça de deixar o seu like que ó Tenho com certeza que tá aparecendo aqui É... Bom, é isso Um grande abraço Um grande abraço úm Tchau Tá Hum